Tá rolando um zum zum zum, tá rolando um zum 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 Que você tá me traindo por aí se divertindo Tá rolando um zum zum zum, tá rolando um zum 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 Tá rolando um zum 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 Que você tá me traindo por aí se divertindo Tá rolando um zum 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 Furacão, furacão do forró, volume 1 Ultimamente você anda diferente Não tem mais tempo pra gente Nem comigo quer sair Eu desconfio que tem algo acontecendo As amigas tão sabendo e escondendo de mim Tá, 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 todo mundo zombando de mim Até quem vivia chorando voltou a sorrir Tá, 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 todo mundo zombando de mim Até quem vivia chorando voltou a sorrir Tá rolando zum, zum, zum Tá rolando zum, zum, zum Que você tá me traindo por aí se divertindo Tá rolando zum, zum, zum Tá rolando zum, zum, zum Tá rolando zum, zum, zum Que você tá me traindo por aí se divertindo Está rolando zum, zum, zum Furacão, furacão do forró Abalando tudo Ultimamente você anda diferente Não tem mais tempo pra gente Nem comigo quer sair Eu desconfio que tem algo acontecendo As amigas tão sabendo e escondendo de mim Tá, 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 todo mundo zombando de mim Até quem vivia chorando voltou a sorrir Tá, 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 todo mundo zombando de mim Até quem vivia chorando voltou a sorrir Está rolando zum, zum, zum Está rolando zum, zum, zum Está rolando zum, zum, zum Que você tá me traindo por aí se divertindo Tá, 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 tá Por aí se divertindo Yeah